Você lembra ou sabe o que é etnografia? Etnografia é, a grosso modo, um método utilizado pela antropologia para estudar, conhecer e descrever costumes e tradições de um grupo humano. Muito bem, e a netnografia? Você sabe o que é? Eu não sabia, até conhecer a Maria Augusta Ribeiro, minha entrevistada de hoje, que, entre inúmeras formações, acabou virando profissional da informação e especialista em comportamento digital e netnografia. Maria Augusta, você é formada, na verdade, em Direito e em Administração. Isso. E acabou se apaixonando pela comunicação digital. Por quê? Como foi? Na realidade, todos os lugares onde eu passei, eu sempre fui encaminhada para a área de comunicação. De alguma forma, ela estava inserida ali. E com o passar do tempo, a vontade de estudar o universo das pessoas, o comportamento e estar dentro da internet, juntou tudo isso num saco e chacoalhou. E resultou em você e na sua netnografia. Então, agora, explica para a gente, da forma mais mastigada possível, o que é a netnografia e para que ela serve? A netnografia é o estudo do comportamento humano dentro da internet. Normalmente, ela é usada para marcas, para o marketing. Ela é chamada até de a ferramenta secreta, a arma secreta do marketing. Ela, normalmente, dá tendências de mercado, algum produto que empresas queiram colocar e não sabem como, não sabem identificar, às vezes, uma geração, um público. Tudo isso é estudado. São pesquisas feitas qualitativas e quantitativas é para que isso tudo se encaixe de alguma forma e dê um resultado de tendência. O comportamento das pessoas na internet não é um reflexo do que elas são na vida real, vamos dizer? Não é o comportamento diário em sociedade dessas pessoas? Sim. O que acontece é... O que a tecnologia fez por nós, o que a internet fez por nós, é colocar todos nós no mesmo nível. Hoje, não tem mais o grande empresário, o presidente da república ou o Zé Mané da esquina. Todo mundo tem uma rede social, tem um e-mail, então, todo mundo está conectado de alguma forma. E esse ambiente proporcionou uma exposição extrema que as pessoas, às vezes, encaram como problemas tecnológicos e não de comportamento. Problemas tecnológicos, está dizendo que eu virei uma máquina, você virou um mecanismo a ser definitivamente estudado. É isso mesmo? Nós somos quase uma conta matemática dentro da internet. Qual é o método utilizado para fazer essa análise? Tem vários métodos. Normalmente, quando uma empresa contrata um profissional de netnografia, ele vai estar dentro de um contexto com outros profissionais, então, filósofos, sociólogos, pesquisadores, tem desde matemáticos. Eu fiz recentemente um trabalho para uma empresa onde ele tinha profissionais da área de comunicação, muito jovens, youtubers, todo mundo trabalhando junto. Por quê? Isso trabalhando junto no mundo virtual ou existe uma reunião e as pessoas nos observando nessa chamada netnografia? Normalmente, é tudo digital. A gente acaba fazendo encontros mesmo facilitados pela tecnologia, Skype, enfim, essas coisas todas. Mas o que acontece na netnografia é que a gente acaba estudando ecos de comportamento. Então, vou dar um exemplo bobo. Dentro de um grupo de bate-papo na internet, tudo que é conversado e é pesquisado fica ali e a gente fica como se fossem quase como se fossem observadores daquele movimento todo. Estou chocada. Não, como se... Eu não deveria estar, porque, afinal, estamos em 2016, quase 2017. Mas, para conseguir esse material, vocês têm que entrar, por exemplo, numa sala de conversação ou esse material fica arquivado num lugar que vocês têm acesso? A gente tem desde o profissional que vai ficar observando um bate-papo entrando na sala. Na sala, porque a gente precisa pedir permissão para essas pessoas que são pesquisadas que nós vamos estar observando. Ah, então não nos é roubada uma coisa dessas. Num estudo desses, é tudo... É tudo às claras. Tudo às claras. Fantástico. Hoje, um dos pontos fortes nas redes sociais são as comunidades, está certo? Está certo. Gente que se junta para um assunto, para falar de uma pessoa, sei lá. Todo mundo tem seu motivo. Famílias que se juntam. A netnografia tem uma relação próxima com as comunidades na rede? Tem. A netnografia, ela nasceu porque o pesquisador maior, que a gente chama, que é o Cosinetes, ele queria estudar as tribos virtuais. Ele queria estudar esse movimento. Como é que acontecia isso? Por que que, de repente, pessoas que não se conheciam, estavam cada uma do lado do mundo, tinham assuntos em comuns, coisas em comuns, e que aquilo dava um formato todo especial para aquele universo? Então... E o que que ele concluiu? Ele concluiu que cada vez mais a internet é ampla expansão. Então, o que a gente conhece hoje como uma tribo de geeks ou de nerds, amanhã pode não ser. Amanhã pode ser uma coisa extremamente moderna. Quer dizer, o que causava a estranheza por uma longa época e depois virava status quo, agora na internet esse processo é apressado? É, bastante. É isso? Em quanto? Uma pessoa que viveu até 60 anos no século XX não foi exposta à quantidade de informação que nós fomos expostos durante dois anos de internet. Você não fica assustada? Um pouco. Por quê? Porque a gente está muito exposto e as pessoas estão culpando a tecnologia por problemas de comportamentos que estão sendo vivenciados e expostos, a palavra é essa, expostos para as pessoas. O que seria, então, essa exposição que não é culpa da tecnologia? Que tipo de necessidade foi essa que teve expansão no movimento da internet? As pessoas estão ficando sozinhas. Então, a coisa mais comum que se vê hoje são selfies, fotos sozinhas, hábitos sozinhos, tudo é sozinho. Então, a solidão digital, que a gente chama, é muito evidenciada para o netnografo que está estudando isso. Bom, e foi, então, a internet que nos tornou mais sozinhos? É, a gente ficou mais cômodo, não foi mais sozinho. Porque, na verdade, a gente está ligado em um monte de gente, mas estamos fisicamente... Preguiçosos. Preguiçosos? É isso? É, porque antes você tinha que ligar para alguém para saber como ela estava hoje, você manda um WhatsApp. Ou, antes, você tinha que dar bom dia para o seu porteiro para saber que ela não estava legal hoje. Você passa por ele e nem olha, porque está olhando para uma telinha, né? E as telas serão cada vez menores, mais flexíveis e mais conectadas. Hoje, nós temos mais ou menos cerca de 7 bilhões de interações entre curtidas compartilhadas em rede social durante uma semana. Por exemplo, essa questão da distração, dessa incapacidade que quase todos nós temos hoje em dia de concentração por longos períodos, ou mesmo médios períodos, isso só vai se agravar? Eu não consigo te dizer. O que a gente consegue determinar é que eles são lapsos de memórias diferentes. Por exemplo, para mim, que trabalho às vezes com excesso de informação na internet, o organismo, ele precisa descartar, digamos assim, uma informação que não foi, ou que não chamou sua atenção, ou que não foi bem aceita. O jovem, que se fala muito de um jovem desatento, né? Dislexo, na realidade, ele vem de uma geração, que são os nativos digitais, que nasceram com a internet ligada, com um foco de atenção diferente. Então, antes, um jovem estudava, um professor que não explicava a matéria direito, ele desenhava, dormia, rabiscava, ficava à toa. Hoje, ele muda a atenção para a tela do telefone. Então, ele tem só uma... São características diferentes. A minha e a sua é diferente, de repente, de um jovem de 11 anos, de 15 anos. A internet tornou-nos também mais consumistas? Sim, lógico. Por quê? Porque você vê as coisas, né? Antes, você era exposto ao ambiente diário. As suas redes sociais eram a escola, o trabalho, os amigos, né? Família. Hoje, não. A rede social, você pode falar com gente do mundo inteiro, consumindo produto do mundo inteiro. A exposição do e-commerce que nós temos, lógico, é muito bom, é ótimo. Às vezes, você quer um produto que você não encontra em lugar nenhum, você entra na internet, acha uma loja que vende e compra. E, às vezes, você vai guardar e nunca vai usar aquilo. Então, somos muito mais consumistas. Somos, somos. Agora, existe um padrão de consumo no consumo digital? Não, hoje ele é diversificado. Diversificado? As pessoas, vocês não têm uma certeza, isto as pessoas consomem pela internet? Não. Isto aqui, menos? Não? Não. até porque quem está dentro da internet é exposto na internet que é diversidade. Eu quero ser diferente. Eu quero ser singular. As pessoas, desde o profissional que quer ser famoso na área dele até uma pessoa que quer consumir um produto, todos querem singularidade. Eu sei que grandes empresas usam o recurso da netnografia para atingir melhor determinado público. Certo? Certo. Nós nos beneficiamos de que forma com isso? Ou, honestamente, nós somos, nas redes, apenas massa de manobra para grandes negócios e lucros sem ter conhecimento disso? Para marcas, empresas, produtos, é infinitamente incrível o trabalho de netnografia porque ele compõe é quase como se ele estimasse um acerto de mercado que antes não haveria. Por exemplo, se alguém inventasse um produto coloca no mercado para ver se ele é bom ou não. Você consegue testar ele antes para saber se o cliente quer aquilo ou não quer aquilo. tem várias empresas, por exemplo, que não usaram a netnografia e colocaram produtos que foi o caso de Google Glass que não pegou, Segway que não pegou. Em contrapartida, nós temos outras empresas que utilizam amplamente. Nós temos Uber que está aí em ampla expansão. Nós temos carros automáticos, todos tecnológicos. Agora nós vamos ter, nós estamos, se fala muito ainda em inteligência artificial do bem, então as coisas que estão sendo construídas para que aquilo seja bom e o mercado absorva, então a netnografia está inserida no meio e para nós espectadores comuns, a melhor coisa que eu acho é observação do comportamento. Vocês se baseiam evidentemente em hábitos e costumes das novas gerações, você já falou isso, num país cuja população notadamente envelhece, por exemplo. Estou falando do Brasil. Como ou onde encontrar esse equilíbrio na netnografia já que somos uma massa de manobra? Quer dizer, tem gente querendo usar esses estudos ou está maciçamente usando esses estudos com intenções empresariais, vamos dizer. Como é que se encontra esse equilíbrio? Qual é o foco de consumo? Como fica o Brasil nesse enclave juventude, velhice que chega a galope? O que a gente tem observado são gerações, então de acordo com as gerações os costumes dentro da internet eles alteram. A geração Y que é essa que nasceu em 1980 a partir de, ela é uma geração altamente consumista. Então nós temos blogueiras famosas, produtos que têm um impacto enorme, os mais velhos ou mais maduros, porque eu acho que a condição de geração ela só data a gente, mas ela não determina a cabeça da pessoa, porque tem muita gente muito velha que tem uma cabeça super jovem, muito jovem com a cabeça muito velha. Então esse pessoal mais idoso de internet vem vindo, não é um... Vem vindo quer dizer o quê? Quer dizer que tem ido estudar para estar em contato com a internet. E hoje nós temos as pessoas flux, que são pessoas de várias gerações que normalmente trabalham juntas, grandes empresas acabam se apropriando digamos assim das qualificações e habilidades, então temos às vezes um CEO de uma empresa muito mais velho do que um jovem com uma outra habilidade, eles acabam para fazer um projeto, um produto, um estudo, se reunindo e contribuindo entre si. E esse mix de jeito de pensar, de conhecimento, de troca de experiência, acaba por determinar essas pessoas e então a gente chama de fluxo. Você é uma freak solitária em casa sentada na frente de uma tela de computador? Não, porque eu gosto de conversar com pessoas, então normalmente a internet é o trabalho o último estágio do meu trabalho. O início ele sempre começa com a preparação, conversando com pessoas e eu gosto de conversar, então eu acho que eu sou um pouco diferente. Pois eu adorei conversar com você, querida, um muitíssimo obrigada. Acabou, mas eu devo dizer que antes de acabar completamente esse vídeo, você deve, primeiro, assinar o canal. Vou já, vou fazer um positivo. Assina o canal. Segundo, deixa lá o seu, dizem que é joinha, eu prefiro dizer o seu like, o seu dedinho, tá, ok? Terceiro, compartilhe, vai compartilhar, e quarto, tudo isso junto. Até já.